Muita gente está tentando estudar fotografia agora e essa é uma ótima câmera de um ótimo custo-benefício para quem está começando, porque ela é uma DSLR, ela troca as lentes, então você consegue, ela tem um foco, ela tem um modo manual, então você consegue aprender fotografia com ela muito bem, tem fotos excelentes feitas com essa câmera aqui, muitos trabalhos profissionais, muita gente que já trabalhou, ganhou muito dinheiro com essa câmera, então dá para trabalhar, dá para aprender muito bem com ela, é só se dedicar. E uma pergunta que me fizeram porque não encontraram esse assunto no YouTube foi como fazer o foco com o botão de trás, muitos fotógrafos, eu sou um deles, gostam de focar com esse botão ao invés do botão que vem de fábrica. Deixa eu ligar a câmera aqui, então de fábrica, ela vem com o padrão, foco nesse botãozinho aqui de disparo, ok? Para fazer a troca é bem simples, primeiramente modo manual, acessar o menu, ela vem de padrão de fábrica primeiro aqui já selecionado, a gente vai selecionar aqui, sair do vermelhinho para o azulzinho, chegar aqui no amarelinho vai ter essas chavinhas inglesas, então aqui nós vamos selecionar terceira, na terceira no set aqui dá ok, então, deu ok, dá o número 1 selecionado, a gente vai selecionar o número 7, dá ok de novo, ela vem com o padrão de fábrica, selecionado o número 0 aqui, a gente vai para a opção número 1 e dá ok, ok? Aí é só sair do menu e ela já está pronta, focando aqui atrás, aí é focar, compor, focar e disparar, ok? Espero que tenha ajudado, se tiverem mais perguntas, por favor enviem para mim a mensagem, se eu puder ajudar, fiquei muito feliz em poder ajudar, tá ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau!